E aí galera, beleza? Ricardo aqui e hoje eu vou estar trazendo um belo de um vídeo, galera. Gente, eu já vou estar aqui falando pra vocês que eu tô gostando do feedback, galera. Como o canal é novo, eu já tô gostando do feedback, né, galera. Eu botei essa musiquinha aí de fundo. Galera, pra quem quiser saber que música é essa, eu vou estar deixando aí na descrição, galera. Então, bora lá. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Galera, hoje eu vou estar fazendo uma série aqui no 12, na versão 0.12.1. Galera, o mais importante de tudo, se inscrevam no canal pra dar aquela forcinha, galera. Vamos criar o nosso mundo aqui, galera. Vamos. Vai chamar arroba, vamos botar assim, arroba. Série. Daddy. Príncipe. Isso que vai ser nossa série principal, galera. Porque eu fico fazendo série, mas nunca eu termino de cumprir ela, galera. Mas, galera, mas essa série, galera, vai ser cumprida. Vai ser bem cumprida. Onde a gente nasceu, já vamos pegar madeirinho. Tá aqui, né, galera. Galera, breve, brevemente, vou estar trazendo vídeo pelo computador. Assim que meu headset chegar, aí eu vou trocar de intro, porque aquela intro minha não tá rodando, não tá dando, não sei porque não tá dando certo, porque eu não faço ponto youtuber na hora que eu vou colocar ela. Mas, vamos lá. Vou pegar madeirinho aqui, né. Vamos pegar de eucalipto, né. Começou o eucalipto, agora eu vou no eucalipto. Galera, já vou pedindo aquela força, já dá inscrito aí, galera. Já dá inscrito, quer dizer, já dá like aí, galera. É o que faz da gente cada vez subir mais, galera. Como vocês podem ver, já estamos com 10 inscritos, galera. 48 visualizações de todos os nossos vídeos, galera, pelo que eu fiz a soma. Então, galera, isso tá ajudando bastante já, galera. Pra quem é novo. Galera, que eu canal tenho pouco tempo e já tô com 10 inscritos, galera. É um sonho. Vocês são as pessoas que me ajudam aí. Gente, ah, vamos tentar melhorar o feedback aí, galera. Ah, galera, vou pegar só esse tantinho de madeira aqui e a gente vai fazer uma casa subterrânea. Não. Subterrânea não. Vou fazer uma coisa, uma surpresa pra vocês. Uma caixa de tempo. Isso aqui. É, galera, isso aí, velho. Só pra não ficar com mais madeirinha. Vamos pegar essa árvore aqui, pra depois não apoiar, ó. Madeira normalzinha, né, galera. Vamos lá, galera. Vamos lá, galera. Deixa eu baixar um pouquinho o músico de fundo. É, galera, eu só peço ajudas aí, né, galera. Pra cada vez que eu não fica melhor, né. Bora. É, galera, eu vou tá fazendo surpresinha. Pra que eu já pulo aqui, dou um pulo e vim com madeira. Vou botar esse cantinho. A gente quebra isso aqui, ó. Né, galera? Deixa eu quebrar aqui. Olha que aqui, né, nunca vai ficar em falta de madeira. É, galera. Deixa eu ver aqui. Meizou. Uma camandinha. Sim, isso aí, galera. É isso, galera. Eu tinha um pé aqui, galera. Então, acho que dá. Acho que caindo aqui. Cai de novo. Ai, né, tá muito noob, galera. Hum, eu faço isso, galera. Às vezes, pra deixar vocês animados. Pra assim, ah, que ca... Noob. Eu não gosto que me chamem de noob, mas também acho que eu sou um noobzinho. Galera, em breve, em breve, vou tá dando esse aviso aqui que eu vou dar agora. Galera, breve, em brevemente, eu vou tá trazendo o sério do computador, Craftlandia Paradise. É o servidor com o jogo. Em breve, deixa só o meu headsetzinho chegar. É, pra isso aqui, ó. Ai, gente, desculpa se eu estiver ouvindo barulho, porque tem um... Na hora que eu vou gravar, alguém passa aqui na porta. Tcham. Pão. Pã. É, galera, tô com pouca coisa pra falar. Desculpa se eu ficar caladinha, às vezes. Ficou super tímido. Somente por agora, né, canal ainda novo. Logo, logo, em breve, vai ter vlogs. Deixa eu dar uma lagada aqui. Aí, pronto, deslogou. Logo, logo, galera, vai ter vlogs. Não é que não, né? Um aqui. Um aqui. Deixa eu pegar um pouquinho. Agora, nós vamos fazer escadinhas, galera. Quatro, será que dá? Às vezes, vai mais por aqui, Ricardo. Não sei se vai ficar bom, né, galera. Não vai ficar ruim. É isso que eu vou pôr barulho dos cachorros lá, se dá pra vocês ouvir. Aí, é isso que eu vou pôr barulho aí, tá? Vamos lá, aqui pra aqui. Aqui não vai ficar bom o que eu queria fazer. Vai quebra. E aí, é isso que eu vou pôr barulho. E aí, é isso que eu vou pôr barulho. E aí, é isso que eu vou pôr barulho. Não, então, vamos só um daninho aqui, que eu quero dar nada, não. E assim, vamos ter que pegar o meu madeiro, galera. Um, galerinha, galerinha do céu. Tem que pegar o meu madeiro. Vamos fazer o seguinte. Um por quatro. Tá, um por quatro, galera. Um por quatro. Pronto, um por quatro. Deixa eu fazer logo o time. Depois eu tô arrumada na casa. Eu venho aqui, galerinha, desculpa, só fiquei um pouquinho calado. Agora vamos caçar aqui. Ali, ó. Já achei. Não, ó, ovelha. Ela tá na paulada. Acho que tem bastante. Catando todas essas árvores logo aqui, galera. Sim, quem está assistindo até agora, é porque você está gostando da série. Então, já vai dando aquele like, gostei, tapa no like, peraí. E aí, deu tempo, né, galera? De lá, ele meteu tapa no like. Perdi a madeirinha. Bom, eu já sei onde é que tem mais árvores dessas daqui agora. Aqui pra baixo tem. E eu vou lhe matar a cada ovelhinha, que eu acho que eu não vi elas, mas eu vi. Aí já vai ter nossa primeirinha cama no início do vídeo, galera. Uhul. Olha, galera. Aqui já pega a primeira lã, né? Você já começa a meter o hit kill na outra, né? Não vai embora não, filha. Tiazinha. Ah, você tá pegando fogo. Como que eu tô pegando fogo? Vou morrer. Ai, que plana na água. Aí vocês vão voltar pra casa logo, galera. Não, coisa escura. Tá. Vamos pegar o nosso crafting table. E vamos subir pra nossa toca. Nossa toquinha. Vou botar com primeiramente aqui, só pra dormir, né, galera? Só pra dar aquela dormidinha pra não ser monstros. Aqui vai ser tipo o nosso depósitorzinho. Um pouquinho, tipo um pouquinho. Um pouquinho, acho. Tchau. Outro. Um pouquinho,icho lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. E aí galera, vamos aqui né Desculpa de ficar um pouquinho calado, tá galera Por causa que eu tô sem quase nada, sem falar Porque Nós é nós Vamos aqui Tô ficando com fome galera Galera do céu Esse vídeo aqui não vai estar mesmo Eu não tô fazendo isso Só construindo a nossa casinha Fica muito grande Até eu acostumar com essa versão aqui Galera vai ser um pouquinho difícil O que é que eu faço O busco nós tem que ir atrás de comida né galera Nossa, mas tá com um pouco de XP ainda É porque a gente saiu de casa O barulho Eu fiz galera Fui bobeira aqui Bloqueadado Aqui galera Vou fazer uma porta Vou fazer uma porta Um, dois, três, três Ah, ele tá no bando aqui Não, ele tá no bolo Não, ele tá no bolo ali agora Desculpa, vai ser que eu baixei um pouquinho Ai, que eu faço as arquinhas rodando aqui Silêncio, galera Desculpa o barulho Desculpa, galera Desculpa, galera Don't give me human Don't give me human Aqui Galera Como aqui Dá nada Completar com isso aqui Aqui ficou em janelinha Oxi Aqui vai ficar uma janelinha Aqui Pronto, a janelinha Hum, que entrou aqui Tudo de boa É, galera O vídeo vai ficando por aqui Já construímos Já fizemos a grande parte da nossa casinha Como vocês podem ver Tá na nossa casinha Casinha na árvore A nossa varandinha Galera, eu vou ficar com o vídeo por aqui Eu vou pedindo like O mais importante Se inscreva no canal Pra tá dando aquela forcinha, galera Então é isso, galera O gravador é o Willus Como vocês podem ver No Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL